Olá pessoal, bom, eu vou agora mostrar pra vocês como é que se liga o 747-400, tá? A gente vai entrar aqui dentro dele, vamos entrar aqui no overhead panel. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é ligar a bateria, tá? A gente vai ligar a bateria aqui, tá? Depois vamos ligar aqui o auto, tem um botão aqui escondido atrás da barra, vamos deixar ele armado. Logo em seguida podemos ligar aqui o beacon, nave, stromberg e wings. Agora podemos ligar o APU, vamos dar dois cliques, tá? Pra direita e soltar. E aguardar o APU G1 e o APU G2 entrar em estado de alerta, pra que a gente podamos dar continuidade ao nosso processo de iniciação do 747. Bom, eles já acenderam aqui, AVA, AVA Light, né? A gente podemos aqui clicar aqui, tá? Vamos clicar nos dois. A gente, logo em seguida vamos aqui, colocar aqui as nossas bombas, né? A primeira vamos colocar pra alto, a segunda pra alto, a terceira pra alto e a quarta a gente vai deixar em auxiliar, por enquanto, tá? Podemos ligar aqui também o Yaw Dumpers, né? Vamos ligar aqui o Trim, o ar-condicionado, tá? O APU, a gente vai ligar aqui o APU, clica aqui no APU, nesses botões também, nos quatro botões, tá? E podemos já alinhar o IRS. A gente vai colocar, vamos dar cliques pra direita e depois pra esquerda pra deixar no Align, tá? E a gente volta e coloca o Align. A gente volta no painel aqui, a gente pode clicar aqui no iCast e fazer um clipe pra ver se tá tudo ok. A gente vai dar uma olhada aqui. Aqui a gente já pode já também entrar aqui no com e já ligar aqui o seatbelts, no smoking, a porta, podendo fechar a porta e colocar o autobreaks em RTO, tá? A gente dá aqui um recall, de novo. Nossa janela tá aqui. Agora já podemos iniciar também, agora vamos iniciar as nossas bombas, né? Vamos vir aqui nessa linha de cá e vamos clicar em MEN1, STAB e MEN3, tá? A gente vai começar aqui um, vamos clicar em todos eles, tá? Pronto. E iniciar a ignição. Vamos aqui voltar aqui no throat, vamos iniciar a primeira e a quarta, tá? Primeiro. A primeira e a quarta, a gente liga esses dois botões, tá? Voltamos no overhead panel, clicamos aqui 1 e 4. Temos que esperar agora, tá? Até elas darem por iniciada. Vão começar aqui a subir os números, tá? A gente pode ver aqui no ICAST, a gente pode ver aqui como é que está indo o procedimento. Aqui já os números já começam já a subir, tá? Agora já podemos também ligar a 2 e a 3. Voltamos aqui no auto-truth, nesse terceiro botão, 2 e 3, ponhamos para cima, tá? Voltamos no overhead panel e clicamos aqui, 2 e 3. Elas acendem as luzes, tá? Umas luzes, e essas luzes vão se apagar e automaticamente o botão vai voltar ao lugar, tá? Isso é normal, o procedimento é normal. Eles já estão aqui já se movimentando, já, a 2 e a 3. Já estão, já, quase se estabilizando. Olha, já ligaram lá, vamos voltar ao overhead panel, tá? E eles já estão, já estão em andamento, tá? Bom, pessoal, aquele botão que a gente estava falando no começo, tá? Aqui da, das pumps, ele está em auxiliar, a gente vai voltar ele para o último botão, a gente vai voltar para a alta, tá? A gente volta ele para a alta. Aqui nos packs, a gente pode colocar aqui o 1 normal, o 2 normal e o 3 normal também, tá? A gente pode clicar aqui no window hit, tá? Se por acaso essas duas, a L e a R, CTR, a L e a R, estiverem aqui para essa, a gente clica também, tá? A gente vai voltar aqui, o último detalhe, já para finalizar aqui a nossa iniciação. A gente vai voltar aqui no APU e vai colocar ele para O. Pronto. Como vocês podem ver, pessoal, já está ligado, já o nosso 747, já está pronto já para dar procedimento. No FMC, no FMC, já está tudo pronto. Vocês podem ver aqui que já está tudo pronto para poder dar o procedimento. Não importa qual aeroporto vocês estiverem, já está pronto. É só começar já a colocar os dados, tá? No FMC, tá? O IRS e boa viagem. Até mais, pessoal.